Bom, o Espaço Atômico começou em 2006, quando eu voltei para Cuiabá, comecei o Espaço Atômico com 500 reais no bolso, que é o que eu tinha para fazer, e lembrando que eu tenho uma filha para criar, o Espaço Atômico já tomou mais dinheiro que a minha filha, e foi muito gratificante o começo, nas duas sedes que o Espaço Atômico teve, sempre foi a ideia, foi coisa do tipo o exército de um homem só, o Espaço Atômico, continua sendo, só que hoje eu tenho várias pessoas em volta que ajudam na batalha, não financeiramente, e foi muito gratificante estar sendo, um ano e meio mais ou menos do Espaço Atômico, o pessoal está perguntando muito se volta, o Espaço Atômico volta, o Espaço Atômico volta, só que vai voltar do jeito que eu sempre quis fazer, com dinheiro, para ter uma estrutura legal para as bandas, como que a gente vai conseguir ter um público legal dentro de Cuiabá, se a gente não consegue fazer com que o público entenda que as bandas estão cantando e tocando, então eu voltando com o Espaço Atômico, com o Bar Atômico no caso, vai ser do jeito que eu quero fazer, ou então não, e não, então estou levantando dinheiro, estou ganhando muito dinheiro, graças a mim, e todo esse dinheiro estou guardando, não só para investir no Bar Atômico, mas em meus outros projetos, então o Espaço Atômico volta, esse ano com o Cura, que é o festival, nós vamos fazer o segundo semestre de novo, e volta com o Bar, e o Espaço Atômico continua sendo como sempre, é um lugar de amigos, um lugar para se tomar cerveja, para conversar, vamos deixar bem claro que nós não temos, nunca tive grandes ambições com o Espaço Atômico, com o Bar Atômico, a grande ambição que eu tenho, é que as bandas tenham um lugar para tocar e para se divertir, eu acho que hoje tem o Cubo, sabe, tem a Volume, tem a OCT, tem vários outros coletivos que podem batalhar mesmo, festivais, batalhar um monte de coisa, eu não estou afim disso, eu estou afim de que as bandas toquem, se divirtam, tomem cerveja, como sempre eu falei, esse é o objetivo. Tchau, tchau.